Nasci no Estácio Nasci no Estácio O samba é a corda e eu sou a caçamba E não acredito que haja muamba Que possa eu fazer gostar de você Eu sou diretora da escola de Estácio de Sá E felicidade maior nesse mundo não há Já fui convidada para ser estrela do nosso cinema Ser estrela é bem fácil Sair do Estácio é que é O X do problema Você tem vontade Que eu abandone o Largo do Estácio Para ser a rainha de um grande palácio E dar um banquete uma vez por semana Nasci no Estácio Não posso mudar minha massa de sangue Você pode crer que Palmeira do Mangue Não vive na areia de Copacabana Eu sou diretora da escola de Estácio de Sá E felicidade maior nesse mundo não há Já fui convidada para ser estrela do nosso cinema Ser estrela é bem fácil Sair do Estácio é que é O X do problema Eu sou diretora da escola de Estácio de Sá E felicidade maior nesse mundo não há Já fui convidada para ser estrela do nosso cinema Ser estrela é bem fácil Sair do Estácio é que é O X do problema Já fui convidada para ser estrela do nosso cinema Ser estrela é bem fácil Sair do Estácio é que é O X do problema